Você gosta do primeiro Jogos Mortais, adora um filme de torture porn, que são aqueles filmes que o protagonista sofre uma grande tortura e a gente sofre com ele. Então hoje eu venho falar de um filme que chegou nos cinemas nacionais, é um filme de terror e suspense nacional que me conquistou demais. Ele é um filme claustrofóbico que faz a gente penado, começa até o final e o melhor de tudo, ele é uma história que se passa em um ambiente só, dentro de um carro. Quando entra alguém, eu consigo travar as portas à distância pelo telefone. Hoje eu venho falar para você de A Jaula, remake do filme de terror argentino 4x4, que traz uma história que para mim me conquistou, assim, é muito difícil um ator conseguir levar um filme inteiro nas costas, né? A gente teve Now, Franco Tom Hanks, Por um Fio, com Colin Farrell, Terrado Vivo com Ryan Reynolds. E o Shai Suede consegue levar esse filme nas costas. Carro foram quatro. Mas com esse aqui eu resolvi fazer diferente. Ele interpreta um ladrãozinho que vê uma caminhonete estacionada ali, uma caminhonete de luxo no meio da rua e ele vê a chance de poder ir lá e roubar o rádio. Ele entra lá no carro, consegue roubar o rádio. Quando ele vai sair do carro, a porta não abre, a janela não abre, os vidros são blindados e eles são todos espelhados e ele fica preso dentro daquele carro sem conseguir sair, sem conseguir falar com o mundo exterior, enquanto ele é torturado pelo dono do carro. O dono do carro é um ginecologista que já foi assaltado mais de dez vezes na vida, se revoltou e decidiu transformar o carro dele em uma jaula. Então, a partir do momento que o jovem ladrão fica preso lá dentro, ele começa a torturar o ladrão de todas as maneiras possíveis. No melhor estilo, Jogos Mortais mesmo. Aumentando o calor do carro, colocando o carro no frio, deixando o cara sem água, sem comida. E ao longo ali de mais de uma hora e meia a gente fica sofrendo com esse protagonista, porque ele é colocado a todas as situações mais tenebrosas possíveis. A única forma de você sair daí é usando a chave, que obviamente está aqui comigo. O que você faria se pegasse seu filho roubando? E o filme ainda, além do suspense da tensão, ele traz uma crítica social, ele está aberto ao diálogo ali para conversar com o espectador sobre os princípios morais, passando pela impunidade, pelo círculo midiático e as tragédias ligadas à violência e ao papel da polícia ali nas comunidades mais pobres. O Chai Suede está de parabéns. Que atuação maravilhosa. A gente consegue ficar desesperado junto com o protagonista, ele com sede, lambendo vidro assim, tentando torcer a camisa com suor para tentar beber água, morrendo ali. E o Alexandre Nero, como ginecologista, está irreconhecível. Juro, assisti o filme. Depois eu fui ver Alexandre Nero, está no elenco, não tinha reconhecido Alexandre Nero. Que atuação. E o embate final dos dois me deixou ali bastante emotivo, porque é uma situação punk mesmo. O roteiro adaptado pelo João Candido Zacarias é brilhante. Eu adoro como ele consegue fazer a gente ficar refletindo sobre as ações dos personagens e a corda-bamba moral de tudo que é proposto ali. Sem contar nos diálogos, são afiadíssimos. Você conseguir fazer um filme com uma locação, um personagem ali o tempo inteiro, você tem que ser muito bom. E ele consegue prender nossa atenção com todas as coisas que vão acontecendo ali dentro daquele carro. Em nenhum momento o filme fica tedioso ou tem uma barriga ali. Ele tem um ritmo muito bom que conquista do começo até o final. A Jaula é um filmão de suspense do terror nacional. Ele mostra como fazer cinema mesmo. Você não precisa de feias especiais, você não precisa de orçamento milionário, você precisa de uma ideia legal, um roteiro bem desenvolvido e colocar aquilo em prática. E é justamente o grande acerto aqui. Além, é claro, das atuações que eu tirei o chapéu. O João Valle entrega o primeiro filme dele. E ele está de parabéns. Uma direção super segura. Ele consegue criar esse clima sufocante que mantém a gente preso ali. Sem contar que ele consegue mesclar muito bem esse lado emotivo dos diálogos. Enquanto a gente vai analisando ali quem está mais errado. Apesar que um erro não justifica o outro. Mas isso você vai ver quando você assiste o filme. Porque o filme vai mexer com a sua cabecinha e fazer você pensar nas atitudes dos dois protagonistas. A Jaula, nota 8. Um filmão sendo de aprovação aí do Cinepop. Corre para o Cinemaxi e depois eu quero que você me conte aqui embaixo o que você achou do filme. Se você concorda com a minha crítica ou não. Um grande beijo e bom filme. Um grande beijo e bom filme.